MÚSICA 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 Imagina como é que deve estar de jatinho andando nesse... MÚSICA E o outro barcozinho lá atrás? MÚSICA 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 com a cor da água. Toma uma olhada e vê aí. Ei, é a prova data do celular. É uma data que você assiste. Eita, caralho! Prazerra do caralho! Segura! Segura aí! Que hate... N ciertos eos mudanços... Sois mudanços... A melhor parede... Estar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.